Caverna do Dragão O Vale dos Unicórnios Versão Brasileira Aérea de Richard O que é isso? O que foi, Honey? O que houve? Nada, não houve nada. É que essa pirralha tem medo da própria sombra. Honey, volte aqui! Não entre aí! Não podemos ir a lugar algum antes de eu tirar as pedras das minhas botas. Talvez as pedras queiram fazer companhias minhocas na sua cabeça. Já chega! Eu o quero agora! Um segundo escolho! Eu já ouvi! Vamos, por aqui! Vejam! Um outro unicórnio! Está em sérios apuros! Diga para o seu amigo se acalmar, Honey! Veja isto! Presto, essa foi a coisa mais idiota que eu já vi! Melhor! Isto vai ser melhor! Melhor! Hank! E a Honey? Onde está? Eu não sei, mas aquele unicórnio grande precisa de ajuda! Vocês estão ouvindo aquilo? Eu não sei, mas aquele unicórnio grande precisa de ajuda! Não sei se é que você pode usar seus poderes! E que tragédia! Você não vai ter tempo! Chame os outros! Depressa! Prepare-se, turma! Já os dominamos! Já os dominamos? O que acham que os assustou? Ora, é simples, Sheila! Eles deram uma olhada em minha enorme força e uma olhadinha em minha arma também! E uma olhadinha na sua carinha feiosa! Espera aí! Cadê a Honey? Aqueles lobos devem ter feito ela correr para a floresta! Eles foram por ali! Então nós vamos ter que ir por ali também! Se eles foram por ali, nós vamos por ali! Ah, por que será que ninguém me pergunta para que lado eu quero ir? Não, não, não! Eu acho por ali ótimo! Oi! Mesmo que você soubesse como um unicórnio pode se teleportar uma vez por dia! Excelente! Seus amigos a estão seguindo do jeito que eu queria! Ah, desistam! Eu não vou bancar o herói para salvar um unicórnio idiota! Quem você disse que é idiota? Ora, ora, meus jovens! É que ele não quer ajudar a salvar a Uni! É o mestre dos magos! Quem é aquele cara com os lobos? O que importa? Ele levou a Uni! Ele é o mago Keller! Cuidado, bárbaro! Ele tem planos para o unicórnio que você gosta! Ah, esse maluquinho não vai me enrolar com seus enigmas desta vez! Eu vou anotar cada palavra que ele disser! Quem é aquele unicórnio grande? Ah, aquele é o Prateado! O líder da última manada de unicórnios! Como que ele desaparece daquele chefe? É o seu chefe mágico! Dá a ele o poder da teleportação! Como todos os da espécie! Mas lembre-se! O destino de um é partilhado por todos! Eu já sei! O destino da mágica! Não, não, espera! A chifre e portação! Não, não! O telefone é partilhado por todos! Não, não está certo! Ah! O mestre dos magos dá pra você... Ah, não! É, ele foi embora! E isso nos causa um grande problema! Ah, é? Pois eu vou esmagá-los! Ah, pessoal, acho que tem uma ideia melhor! Ah, o Hank tem uma ideia melhor! Esperem! Esperem um pouco! O que é que eu não faço por vocês? Fique abaixado e quietinho! Está tudo bem! Ele não viu a gente! Aqueles tolos! Calma, calma, pequenina! Logo estará terminado! Ela está bem, Bob! Ela está bem! Mas ele está levando ela pra onde? Tá! Verga-se! É! Ah! Não! 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 Agora, você aumentará o meu poder. Eu só desejo o poder da teleportação. O poder máximo sobre toda a matéria. Você dará uma parte dele para mim e em breve será todo meu. Todos se ajoelharão à Kellek. Até o Vingador me chamará de mestre. Puxa, aquele cara vai ser um novo Vingador. Nada disso. Aquele cara é maluco. Maluco ou não, ele está com Uni. Vamos voltar e nos abaixar antes que ele... Vamos! Vamos logo sair daqui! Vamos! Vamos! Encontraremos o vale perdido dos unicórnios. Os últimos três chifres serão meus finalmente. E com eles, o poder máximo. E aí, todos me chamarão de mestre. Não! Me preta! Lindsay! Leon! agner! Um... Apenas diz不到. O que ele fez com você? Não, Bob. Esta coisa está protegida por algum tipo de encanto. Ele está com um chifre de une e eu... Calma, Bob. Fique aí com une. Eu vou libertar os outros. Há muito tempo eu vim esperando por isto. Nós vamos ter que soltá-lo, é? Tem sido tão calmo e tranquilo sem ele. Que truque mais sujo. Espera, espere, quieto. O que foi isso? Vamos descobrir. Está tudo bem, não vamos machucar isso. Mais unicórnios. Uma manada inteira, coitadinhos. Que é ela que pegou seus chifres também. E ele pegará os outros assim que encontraram esse tal vale secreto dos unicórnios. Temos que chegar lá primeiro e alertá-los. Não. Eu não vou a lugar algum sem antes ajudar a une. Bob, talvez seja o único meio de podermos ajudá-la. Está lembrado do que o mestre dos magos disse? O destino de une é partilhado por todos. Bom, talvez. Sei não. Estes bichos podem nos levar até o vale. Se pudermos convencê-los a confiar em nós. Acho que já estão convencidos. Porra! Venham! Ele está indo para a cachoeira. Vejam, um túnel. Pauline, lá está. O vale secreto dos unicórnios. Calminha, une. Senão você vai cair. Une, onde você vai? Nossa! Calminha aí. Estamos do seu lado. É assim que ele agradece? É depois de tudo que nós fizemos por ele? Fique quieto e não se mexa. Nós não estamos assustando. Eles estão. Essa não. Muito obrigado. Eu sabia que esses unicórnios os trariam aqui. Agora, os últimos três são meus. Rápido, embaixo do meu escuro. Não se preocupe, une. Estamos bem. E você nem imagina quem nos salvou. O Eric. Por que acha tão difícil crer nisso, Álvaro? Mestre dos magos. Sabe, o Eric não faz outra coisa. Além de reclamar e de... Quem diria que ele é corajoso? As pessoas podem ser muitas coisas. Às vezes, seu pior inimigo pode ser o seu maior aliado. Está anotando tudo, cavaleiro? Eu vou dar uma coisa para você anotar. Me tira daqui! Me tira daqui! Vejam, que ele é que provavelmente já está lá. Vamos, não resta muito tempo. É, e logo, logo, ele será mais forte que o Vingador. Ei, eu sou muito inteligente, não sou? É, você é tão inteligente. Tira alguma coisa útil desse chapéu, como por exemplo, oito mil fuzileiros. Farei coisa bem melhor. Vocês não se lembram? O mestre dos magos nos disse que às vezes nosso maior aliado é o nosso pior inimigo. Nosso pior inimigo é o Vingador. Então, eu vou chamá-lo aqui e... Você, o quê? Não, 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 por favor. O mestre dos magos disse que às vezes, Presto. Às vezes. Isso não quer dizer agora. Ei, o melhor momento é agora mesmo. Abra cá, Doni, ei, Noni, Noni. Bom, isso deve resolver. O Vingador vai chegar a qualquer momento. Onde? Aqui mesmo. Você não acha que... Você invadiu o castelo do Vingador. O castigo é... Ei, espere, eu estou aqui para ajudar você. Me ajudar? Mas que truque é este? É nenhum truque. É verdade. Você tem que deter Kellick. Ele tem um plano perverso contra todos nós. Ele roubou os chifres dos unicórnios e disse que poderá vencer vocês. Pare! Você disse Kellick. Agora, comece do princípio. Aplausos. 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 Aplausos.